Música Olá pessoal, vamos dar um início agora a uma aula de... Não é de humanizada, tá? É como fazer os blocos para usar como uma planta humanizada, tá? Geralmente o pessoal pede em grupos blocos para humanizar em alta resolução, qualidade de render, blocos de Photoshop. Isso aqui, gente, vocês estão vendo, isso aqui são blocos do SketchUp, que foram renderizados e convertidos em PNG para usar no CorelDRAW, no Photoshop, como imagem, tá? É o seguinte, a maioria desses blocos aqui, às vezes, é transferido de um outro programa para o SketchUp, tá? Então, tem vários para baixar na internet, alguns aqui são de cenas, que eu peguei, às vezes, uma cama, um sofá, tá? E eu peguei só ele para fazer esses modelos aqui, tá? Então, vocês vão ter aí à disposição de vocês, esses modelos que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Mas isso aqui é o seguinte, então a gente vai começar, vamos botar a mão aqui na massa. É bem simples, tá? Agulóide PNG. Eu vou fazer duas humanizadas, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer isso, transformar o PNG no Photoshop e no CorelDRAW, tá? Então, a gente vai, primeiramente, a gente vai escolher aqui, tá? Eu não vou usar o carro porque a gente também não vai ficar configurando, eu vou pausar quando a gente vai configurando os materiais. A gente vai fazer, então, a gente vai fazer uma cama e vamos fazer essa fruteira aqui, tá? Então, eu vou abrir essa cama aqui primeiro, que a gente vai trabalhar em cima dela e em cima da fruteira, tá? Já aberto o modelo aqui no SketchUp, ele está aqui em vista de cima, tá? A gente vai trabalhar para fazer um bloco humanizado, a gente vai trabalhar com essa parte aqui da ferramenta do SketchUp, tá? Exibições, que está aqui em visualizar, barra de ferramentas, exibições, tá? É esse quadradinho aqui, essa caixa que a gente vai trabalhar. Só que a gente vai trabalhar sempre aqui no alto, vista de cima. A gente pode renderizar assim, mandar para o render desse jeito, tá? Deixa eu botar aqui de novo. Ou, vir aqui em câmera, projeção paralela. Mas olha só, aquela cama bonitinha ficou isso aqui, ó. Não está legal, né? Só que, em perspectiva, se a gente jogar lá no SketchUp alguma coisa, ou no Core Draw, vai ficar estranho, porque tem esses vazios aqui da cabeceira. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um... Vamos dar um migué aqui na minha cama, tá? Eu estou trazendo ela para baixo aqui. Deixa eu aproximar ela aqui, tá? Para fazer, ela... Olha só. Não peguei aqui, tá? Eu vou pegar a cama inteira, só que eu não vou pegar aquele esvazado da cabeceira. Ok? Então, agora, essa parte é fácil, né? Eu vou usar o Kirkty para renderizar, tá? Então, eu vou aqui, a gente vai exportar normalmente, quem trabalha com Kirkty também. Se usar o V-Ray, pode usar também o V-Ray, tá? Vou botar aqui como cama, para mim exportar. Vamos esperar exportar, porque essa cama aqui, ela tem bastante coisa para a gente usar, ó. Ela tem bastante imagens, então, demora mais para enviar para o Kirkty ou qualquer outro renderizador, tá? Aí, já exportou. Vou botar não aqui. Vou fechar, tá? Não vou salvar. E eu vou abrir também essa fruteira aqui de vidro, tá? A gente já vou exportar os dois, depois a gente renderiza os dois. E a gente vai fazer lá após também, em PNG também, os dois juntos, tá? Essa parte da fruteira aqui, ela não tem muita frescura de passar para baixo, tá? É só vir aqui no topo, tá? Ver do alto e mandar renderizar. Ó, se eu vir aqui em câmera, projeção paralela, fica parecido, né? Mas eu vou deixar aqui perspectiva, tá? Então, eu vou mandar também para lá. E vou escrever como fruteira. Lembrando que esses blocos, tá? Esse aqui foi baixado, de grupos que disponibilizam blocos convertidos, cenas, a cama de uma cena, tá? Então, eu estou usando esse, que é mais bacana, que vai dar uma realidade de melhor do que a gente usar alguns blocos, às vezes, que a gente encontra no armazém 3D, e não são legais, tá? Exportou, já. Vamos, vou fechar aqui. Eu vou abrir o meu Kirkty. A parte de renderização, como é um objeto só, fica fácil para a gente fazer, tá? Eu vou começar aqui, não, vou começar com a cama. Vamos esperar exportar. Ah, exportou. Vamos apertar V aqui, tá? Eu não vou dar muitos detalhes aqui de configuração de câmeras e tal, porque não vai precisar, tá? E quem quiser mais saber sobre esse programa, tem aqui, já deixei aqui, para vocês verem, tem aqui o curso de Kirkty, tá? Completo, completasso, é um valor aqui, bem acessível, do início ao, do básico até o, até o 360 interativo, essas aqui são as imagens que são geradas, é, trabalhamos com IEs, tá? E fizemos também a interativo 360, tá? Deixa eu voltar no meu, lá no meu Kirkty. Eu posso, só uma dica aqui para vocês, ó. É, indiferente do material que eu estou usando, que eu vou usar aqui, eu vou usar o Bump aqui do material, tá? Mas, esse tipo de material aqui, que é uma cama, eu não vou botar brilho, tá? Porque nesse modo aqui, se eu botar algum brilho, vai ficar, vai aparecer uma borracha o nosso, o nosso trabalho, tá? Então, eu vou, vou colocar aqui, só vou repetir as texturas aqui no, no Bump, tá? Vou botar aqui dois. Deixar bem acesa, vai ficar bem bacana o nosso, nosso trabalho. Ó, se atentando, que às vezes tem um, uns, uns aqui, tem umas coisas que são parecidas, tem que, tem que olhar ali o que que é o que, tá? Tá? Tem algumas que são, que dá para enganar aqui a gente, tem que cuidar na hora de usar o Bump ali, tá? Para não usar errado. Tipo assim, aqui tem uma coxa, né? E lá tem outra parte do travesseiro, não é? Então, ó, esse aqui é o dois. Material dois, zero, nove, aqui. Então, eu vou lá, procurar aqui, ó, dois, zero, nove, isso aqui já não é, ó. É esse aqui. Então, eu vou colocar aqui dois também, tá? Estou botando dois para deixar uma rugosidade melhor aqui, tá? Para aparecer melhor o meu, meu trabalho aqui, o, as ondulações dele. É, eu vou continuar configurando, vou configurar aqui também a, 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 a cabeceira, tá? Eu vou dar um pause, quem estiver configurando aí, configurando, se não sabe configurar, compre um curso específico, porque é essa parte que vai ser mais rápido. Então, eu já configurei aqui meus materiais. Uma coisa importante para a gente saber aqui, que diferente do renderizador que eu estiver usando, aqui na câmera, aqui em light, o sun, o sun vai estar ligado, tá? Porque a gente não exportou com nenhuma lâmpada do nosso, do nosso SketchUp. Então, a gente vem em sun, tá ligado, deixa ele habilitado. Edit light, aqui, ó. Cephins, cenas. Então, aqui, ó. Enable, é o só que é habilitado, tá? Se eu tirar, ele vai aparecer um xzinho aqui. Shadow, é sombra. Soft Shadow, é uma suavização da sombra, tá? Eu não quero suavização da sombra, e muito menos sombra. Porque eu quero que ele fique inteiro, sem que apareça sombras para mim, tá? Porque sombra, é uma coisa que a gente coloca lá no Photoshop, no CorelDRAW, tá? Uma sombra indiferente. Então, a gente vai aqui, ó, em câmera, a gente esquece isso aqui, ó, essas coisas aqui, resolução, cephins, esquece aqui, tá? Só, já configurou ali, renderiza. Aí, renderizou. Quando é só um objeto, ele renderiza rápido, tá? Aqui, a gente podia corrigir aqui as cores, tá? Pra vocês saberem trabalhar direitinho com essas opções aqui, tá? Faça lá o custo do Kirkty. Então, aqui, vem em save. Vamos salvar aqui uma imagem como cama, tá? E agora é o seguinte. Se eu não me engano, no V-Ray, SketchUp, ele tem a opção lá que salva já a imagem e faz uma imagem alfa também, tá? O Kirkty não faz isso. Então, a gente vem aqui, agora sim, no Cephins, a gente traz aqui a barra pra baixo, a gente vem aqui no LR2, 02, LightPass, e dá um OK, tá? Ele vai gerar uma imagem como se fosse alfa lá no V-Ray, tá? Que é super rápido isso aqui também. Pronto. Rapidão, né? Então, a gente vai salvar isso aqui como cama 2. A gente pode já abrir o novo... Vou fechar isso aqui, não vou precisar disso aqui. Eu vou abrir o novo... Kirkty. A gente vai trabalhar agora com uma fruteira. Mas, lembrando assim, ó, como eu falei que na cama não tem brilho, não tem, não precisa botar um gloss, né, um especular na cama. Aqui vai ter que colocar. Porque, às vezes, na fruta dá um brilho, ela tem a rugosidade dela, dá um brilho. A lá, aqui tem banana também. A banana, quando a casca é novinha, ela tem um brilho nela. Brilho natural, então a gente só vai. Vamos fazer aqui, ó. A gente tem aqui já as texturas, né? Aqui vai colocar. Aqui a gente já não coloca... Vou botar 1.5. A gente vem em especular. Todos eles a gente vai colocar essa opção aqui. Vou botar um pouquinho de especular. Aqui no Fresnel a gente vai trocar. Tá? E aqui bota 10. O único que a gente não vai colocar 10, você não dá banana. A gente vai botar um pouquinho mais, eu vou botar 15, tá? Então, eu vou dar um pause e vou editar aqui as opções. Aí, configurado. Lembrando aqui, para ficar bacana, tem que configurar também os cabinhos da maçã. Essa parte preta aqui da banana, tá? Só vai faltar aqui o vidro. Eu gosto de usar esse vidro aqui, ó. Para esse tipo de imagem. Esse aqui, ó. Esse 11. Tá? Eu vou dar um apply. Não esquecendo aqui no Sun. Edit Light. Tirar a sombra. Ok. E bora renderizar, tá? Enquanto ele está terminando de renderizar aqui, passando o Anti-Alize, eu vou mostrar para vocês aqui, essa é a cama que a gente já renderizou, tá? Eu vou pegar ela e vou jogar dentro do meu SketchUp. Tá? Vocês vão ver o que vai acontecer ela apenas renderizada. Olha só. Ela veio como uma imagem JPEG, tá? Então, a diferença é que eu nem expliquei para vocês aqui direito, tá? E que o PNG vai ficar transparente aqui em volta, tá? Botar uma imagem aqui não fica legal. Às vezes, você vai colocar também lá no CorelDRAW, no Photoshop, para fazer a tua humanizada lá. E com imagem assim é complicado. Tem que recortar pedacinho, pedacinho, tá? Então, eu vou ensinar vocês a fazer isso e transformá-la em PNG, tá? Ó, já renderizou aqui. Vou fazer a mesma coisa que o outro. Olha que bacana que fica, ó. Esse aqui eu botei um pouquinho de especular. Então, por isso que ela ficou com esse brilho. Vou botar aqui, vou botar fruteira. E novamente, a gente vem aqui em Start Render. A gente vem aqui em Light Pass. A gente vai renderizar assim também. Aqui já está renderizando. Ó, é rapidão. E eu vou colocar aqui fruteira 2, ok? Vou fechar aqui meu CURCT. E eu vou deixar aberto aqui o SketchUp. E eu vou abrir aqui meu Photoshop. E eu vou abrir aqui meu Photoshop. Photoshop CS5. Não é que eu creio que isso dá pra fazer em qualquer outro Photoshop. Eu vou primeiro trabalhar com a cama aqui, ó. Eu vou pegar a cama aqui meu JPEG. Que é a primeira que eu salvei. Tá? E eu vou jogar aqui dentro do Photoshop. Ó. Agora, eu vou pegar essa cama 2 que fez um... Ficou tudo preto. Vou jogar aqui. Clico duas vezes em cima. Ok? Agora, essa que está embaixo, ela está como background. Eu não quero que ela fique como background. Então, eu vou dar dois cliques nela. Até pra ela sair aquele cadeado ali. E ó. New Layer. Ok. Ela é uma layer. Assim como a cama 2 é uma layer, tá? Então, eu vou vir aqui na cama 2. Que é esse preto aqui. Eu vou usar a varinha de tina... Da varinha mágica. Vou clicar nessa parte sólida. Selecionou só a parte sólida. Clico no botão direito. A gente vem aqui, ó. Select Inverse. Ele vai inverter a seleção. Ele seleciona toda essa parte de fora. E aqui de dentro, a preta, não está selecionada. Eu não vou mexer nessa imagem. Eu vou clicar aqui na Layer 0. Que é o que eu preciso. E eu vou apertar Delete. Quando eu aperto Delete, aqui mesmo já aparece, ó. O quadriculadinho atrás. Tá? Ela está sem fundo. Então, eu vou pegar aqui a cama 2. E eu vou jogar aqui no lixo. Tá aqui a minha imagem. Tá? Sem fundo. Então, eu venho em File. Save As. Em Format. A gente vai escolher aqui, ó. PNG. Tá? Cama PNG. Salvar. Aqui a gente coloca a segunda opção, tá? Ok. Só isso. Agora, se eu venho aqui, ó. Cadê a cama aqui? A minha cama PNG. Tá? Eu vou pegar essa aqui. Eu peguei aquela antes. Não deu certo, né? Que ficou branco em volta. Eu vou jogar aqui no meu SketchUp. Ó. Tá aqui. Minha cama. Sem fundo. Se tu quer trabalhar só no SketchUp, Photoshop, se tiver um piso aqui, ela vai ficar sobre o piso, tá? Não vai ter nada aqui do lado. Então, é basicamente isso. Então, eu vou fazer isso a mesma coisa com a fruteira. Vou vir aqui no PS, eu vou fechar isso aqui, essa aba. Vem na minha fruteira. Vou pegar a fruteira aqui, colorida, bonitinho. Renderizada. Jogo no PS. Photoshop, pega a fruteira 2 aqui. Jogo aqui em cima. Dois cliques. Beleza. Clico aqui embaixo, nessa aqui, que tá com o background. Dou dois cliques. Para criar uma layer. E sumir esse cadeado. Ok. Agora, volto a clicar novamente na fruteira 2. Pego a varinha mágica e clico aqui no sólido. Botão direito. Select Inverse. Fez a seleção inversa da imagem. Então, eu clico na layer 0 e delete. Ó. Dá para ver aqui no canto aqui que já ficou sem o fundo, né? Então, eu pego a fruteira 2 e jogo embora aqui. Então, tem a fruteira 2 aqui. A minha fruteira PNG. A minha fruteira sem fundo. Vou salvar ela aqui como PNG também, tá? PNG. Fruteira. É só isso. Só isso. Agora, vocês podem trabalhar lá no... Lá no... Desculpa. No Corel Draw ou no SketchUp com elas assim, tá? Não tem... Não tem o que... O que... Tem que mudar. É bem simples mesmo. Sabendo renderizar. Sabendo as opções do teu render. Vocês podem fazer isso, tá? Eu vou abrir agora no Corel aqui. Que a gente vai fazer... Quem não sabe mexer com Photoshop? Sabe mexer com Corel Draw? Que tem a... Que tem a... O Corel... O switch do Corel adicionado aqui. Só vou botar aqui uma... Eu vou ensinar também a salvar no Corel, né? Não vou só ensinar no Photoshop. Tá? O Photoshop é mais fácil. Só vou botar aqui pra vocês verem que... E tá sem fundo mesmo, ó. Entendeu? Então, é o seguinte. Eu vou desbloquear isso aqui. Não quero isso aqui. Tá? Deixar aqui. Só que com o Corel... Se eu usar a imagem aqui, eu vou ter que convertê-la pra bitmap. Só que o bitmap, ele perde a qualidade quanto aumenta e diminui, tá? Então, não vale a pena. Então, a gente tem que... Já que tem o Corel adicionado, Provavelmente tem o Corel... Photo Paint também junto. Né? Aqui eu tô usando o X3 aqui no meu computador. Tá? Mas outros dá pra fazer também. E a mesma coisa que eu fiz com a fruteira e com a cama, Eu vou fazer aqui no Photo Paint. Jogo aqui. Ele cria a layer lá, ó. Pego essa aqui também. Jogo aqui. Só que você não precisa ficar desbloqueando, tá? Então, é mais fácil. Mais simples. Vou pegar também a varinha mágica. Clico aqui no sólido. Tá? O que que eu posso fazer agora aqui? Tá? É... Eu posso, inclusive, ó... Apertar nesse olhinho aqui. Ó. Apertar no olhinho. Clicar no fundo. E já tem imagem aqui, ó. Sem excluir nada. Entendeu? Vou fazer de novo aqui, tá? Peguei a varinha mágica. Ó. Ficou vermelho em volta. Se eu quisesse... Ao contrário, eu podia... É desvirar também, né? Mas eu... Aqui, ó. Excluir fundo, a mesma coisa. Mas eu... Esse aqui tá... Tá desse modo aqui. Então, eu vou... Eu quero... Vou ocultar essa layer. De cima. E vou tacar de baixo. A de baixo, eu faço... Dá um ctrl-c ou um ctrl-x. É indiferente, tá? Então, eu já venho aqui no Corel. Draw. Opa. Não, não deu certo. Porque eu tava com a layer 1 lá, ó. Então, eu quero a layer. Dá um ctrl-z aqui de novo. Apaguei ali. E cliquei no fundo aqui, ó. Vamos pegar o fundo, tá? Deu um ctrl-x. Agora dá certo, ó. Ctrl-v. Entendeu? Agora, tu não vai salvar como aqui no Corel Draw. Aqui a gente tem que exportar, tá? A gente vem em arquivo, exportar. A gente vem procurar também a opção... PNG. Aqui, ó. PNG. Isso aqui era a cama. Vou botar... Cama Corel. Tá? Exportar. Aqui, ó. Tem essa opção aqui, ó. De converter em bitmap e tal. Mas coloca aqui, ó. Suavização de serrilhado. Tem que tá ativo. Tá? Olha aqui o tamanho da largura e altura da minha imagem. DPI. Se eu quiser botar menos, eu posso botar, tá? Olha o tamanho do arquivo. Tá? A gente pode até mexer aqui nos DPI's dela. Mas eu vou deixar como tá. Vou botar aqui. Clicar no fundo transparente. Ok. Aqui não muda nada. Só pode dar ok aqui. E tá beleza. Tá? Então, é a mesma coisa que no Photoshop. Então, eu vou abrir de novo aqui o SketchUp. Pra vocês terem certeza que as duas deram certo. Que é aqui. Cama PNG. Ó, pior que eu não sei nem onde é que eu salvei aquela. Ah, tá aqui, ó. Cama Corel tá ali. Vem aqui. Nos SketchUp. Essa aqui do Photoshop ficou pequena, ó. Tá? Mas tu pode aumentar ela normalmente, tá? Porque ela não vai distorcer. E a minha cama do Corel Draw. Que é essa aqui. Vou jogar aqui. Vai ficar o baludo ali, ó. Tá? Ó. Tá? Tu quer aumentar essa aqui, pode aumentar também. Vai deixar o mesmo tamanho da outra. Tu pode... É... Aumentar. Pode inverter. Ó. Não perder qualidade. Tá? Pode girar aqui, ó. Normalmente, tá? Então, tu trabalha com esse modo no SketchUp. Se tu fez uma planta baixa direto no SketchUp. Que é usar esses blocos de qualidade. E que são menos pesado. Pode usar. Tá? Vou ver aqui como é que ficou aqui, ó. Esse meu aqui ficou com 1 Mega e 51. Tá? Esse aqui do PNG do Photoshop aqui ficou com 394 Kbytes. E agora vamos olhar lá. Não é aqui. É... Na videoaula. Aula PNG. Quanto é que era a imagem que a gente usou pra fazer isso aqui, tá? Cadê a foto da imagem? Aqui. Olha aqui, ó. 62... 61 Megabytes. É uma diferença grande. Principalmente se tu for usar e fazer só uma humanizada, né? Então, tu... Mais fácil tu fazer o render dela e jogar lá humanizada. Ela vai pesar bem menos o seu trabalho. Do que fazer todo o projeto 3D lá no SketchUp, tá? Se for realmente só planta baixa, plano visto de fundo, tá? É... Deixa eu dar aqui mais um negocinho pra vocês, ó. Se quiser me adicionar. Sou Angélica, né? Aqui tá meu Face. Aqui tá minha página. Se quiser me seguir, me curte ali. Se quiser me adicionar aqui no meu Face, deixa um recadinho pra mim aqui no Inbox, ó. Porque se me adicionar aqui eu não vou saber quem é. Então, deixa um recadinho dizendo o que achou da aula. Beleza? Então, tá bom. É só isso. Vocês vão ter aí o download. No link abaixo aí do vídeo vocês vão encontrar o download das imagens que eu mostrei pra vocês, tá? Que são essas imagens que eu já humanizei já pra mostrar pra vocês como fazer aqui, né? Então, eu já tenho umas imagens pra vocês já trabalhar, tá? Então, ó. A partir do momento que vocês aí já estão renderizando as coisas aí, mandem pra gente aí. Manda pra mim no meu Face. Bom, Angélica, eu mandei isso aqui e achei legal, eu vou te mandar. Pode mandar, aceito de boa, tá? Valeu, pessoal. Tchau.